Legenda Adriana Zanotto Agora em vídeo e Disney DVD Tiene o espírito escolar Tiene uma missão peligrosa Má, devo encontrar a um cientifico perdido Diviértanse, chicos Tiene uma cita Con Josh O viernes da noite Ah, está guapo Quem é sua irmã arrepentida? Kim se enfrenta a mais villanos que nunca Además, o jogo reunião de villanos Que te permite participar em as aventuras de Kim Abre os expedientes de os villanos de Kim Posible de Disney Hacemos que o arresten Ou que o poden? Disponível em vídeo e Disney DVD Também os expedientes secretos de Kim Posible E Kim Posible Problemas no tempo Directamente de la bóveda Disney Tarzan Por primeira vez en uma edição especial em Disney DVD Experimenta o viaje de um homem destinado a encontrarse a sí mesmo E a seu coração Pero debes estar com nós Com as pessoas Com mais aventura Fui salvada por um volador salvagem com taparrabo Más diversão Suéltame, suéltame E mais sorpresas que nunca Segura que esta água é higênica? Agora, as aventuras de Tarzan continuam Más allá de la película Con escenas nunca antes vistas Material incluido Juegos E mais Llegó la diversão Também Un vistazo a Tarzan 2 de Disney No te golpes No te golpes Volviste a mi hogar La leyenda llega a casa Por primeira vez Tarzan Edición especial En Disney DVD Top E mais sorpresas que nunca antes vistas 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 Legenda por Sônia Ruberti